Casa do Atlético, arena lotadinha. Sente só a temperatura do jogo. Cartão vermelho para o Flávio. Lindo, 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 que beleza! Chegou o regional da Laúcia. Para o Atlético, o empate bastava, mas Leandro Tavares trouxe a vantagem para o Coritiba 1 a 0. Num jogo de final, de muita marcação e bola parada, chances para os zagueiros artilheiros. Gustavo apareceu na área do Coritiba, fez o gol do empate, o gol do título. Gol do Atlético, Gustavo! Gustavo e o final! Atlético para a Laense, campeão!